Quem é ou onde está o ciborgue que levou Genos a perder tudo? Sua vila, sua família, sua infância e levou um garoto de 14 anos a entrar em uma busca por vingança ao ponto de trocar partes do seu corpo por partes robóticas. Você provavelmente pensou que o Cavaleiro de Metal seria o vilão final. E se eu disser que não, não é ele. Vários pontos e dicas já foram deixados na história e você não notou. Quer saber a verdade? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos. Todos muito bem, mais um vídeo de One Punch Man. Hoje trazendo uma teoria muito legal sobre Genos e quem é o verdadeiro Mad Ciborgue. E coisas mais interessantes, entrelinhas que eu achei aqui e ali. Busquei uns pontos interessantes para ligar e trazer esta história para vocês. Antes aproveita para ver os vídeos de histórias que eu estou fazendo. Já fiz do Cavaleiro, se licença, do Garou, do Boros. E possivelmente vou entrar agora nos heróis de Rank S. Aproveita para se inscrever se não se inscreveu. E ativa os sininhos para receber todas as notificações de novos vídeos. Bora lá falar sobre Genos, o Mad Ciborgue e o Cavaleiro de Metal. Primeiro precisamos reviver alguns pontos da história para refrescar a sua ilustre memória. O Mad Ciborgue, vamos chamar assim, vai ser o ápice dos eventos envolvendo Genos. Possivelmente um dos últimos arcos da série. Não temos muitas informações escancaradas sobre ele. Apenas nas entrelinhas inicialmente. Onde podemos afirmar que Genos certamente não é o tal do Mad Ciborgue. E em geral, a maioria dos detalhes que nos foram dados até agora por ele, provavelmente serão verdadeiras na história. Genos era um garoto de 14 ou 15 anos que vivia com sua família. Quando no mundo caótico que é a terra de One Punch Man, foi atacado e destruído por um ciborgue. Deixando apenas Genos como o único sobrevivente de sua vila. E o Dr. Cuseno se deparou com Genos. E a pedido do garoto concordou em transformá-lo em um ciborgue para ajudá-lo a se vingar. Relativamente no início da história, Genos tem um encontro próximo com quem? Com o Cavaleiro de Metal. Que acaba por se mostrar bastante hostil e improdutivo. Semeando sementes potenciais de desconfiança entre os dois. Isso é muitas vezes esquecido em favor da interação da história mais significativa. Mas no encontro breve que Genos teve com quem? Com Drive Knight durante o ataque da nave dos alienígenas de Boros. Onde Drive Knight diz a Genos que o Cavaleiro de Metal é o seu inimigo. Isso levantou muitas suspeitas. E certamente vários fãs já deduziram que por fim o Cavaleiro de Metal seria o responsável por todo o sofrimento de Genos e seu desafio final. Com toda certeza a chegada tardia do Cavaleiro de Metal ao campo de batalha e o trabalho quase que imediato na recuperação da tecnologia alienígena para melhorar o seu próprio poder industrial e militar parece provar que o Drive Knight estava correto. O Cavaleiro de Metal está trabalhando para si mesmo. Tudo cai perfeitamente. Mas temos um porém. O Cavaleiro de Metal não é um ciborgue. Mas um robô controlado remotamente pelo Dr. Bofoy. A diferença entre um robô e um ciborgue é que um ciborgue é parcialmente orgânico e vivo. Enquanto um robô é completamente inorgânico. Somente partes de metais. Tanto seres humanos quanto animais podem se tornar ciborgues. Tendo partes cibernéticas implementadas no seu corpo. Ou tendo partes orgânicas substituídas por partes cibernéticas. Genos é um ciborgue. E o Cavaleiro de Metal um robô. Ou seja, não é ele quem Genos busca. Mas por que o Drive Knight disse a Genos que o Cavaleiro de Metal era seu inimigo? Agora a coisa começa a ficar boa. Bem no início da série conhecemos outra facção. A organização. Isso acontece logo após o primeiro encontro de Saitama com a Hammerhead e Sonic. Os dois robôs que vemos admitem que permitiram que Hammerhead e a sua trupe, os Paradisers, roubassem seus uniformes de batalha para coletar dados para eles. Posteriormente fomos apresentados a outro membro da organização, o G4. Que também foi enviado para coletar dados de batalha. Desta vez, The King. Mas King sendo poderosíssimo como ele é. Podendo causar até uma destruição. Ser precedentes ali na crosta terrestre. Se ligasse o seu motor King e decide deixar que o Genos lute contra o G4. O King é demais. Fale a verdade. Bom, a organização acaba sendo apresentada claramente como estando diretamente em desacordo com o Cavaleiro de Metal. Eles tem algum tipo de conflito por aprimoramentos. Onde cada um tenta continuamente minar o trabalho do outro. O Cavaleiro de Metal está monitorando os movimentos de toda a organização. Isso pode ser comprovado pela webcomic. Quando vemos que o Dr. Bofoy, que controla o Cavaleiro de Metal, tem algumas imagens de um dos primeiros robôs da organização retratados na série. Aqueles mesmos que vão atrás de Hammerhead. Podemos ver um deles em um dos monitores que o Dr. Bofoy está monitorando. Aliás, esse robô tem partes orgânicas. Um cérebro. O que nos leva a palavra Ciborgue. O Cavaleiro de Metal por fim não é inimigo de Genos. Ao longo da história, ele foi sim mostrado como uma espécie de antagonista. Coletando armas de forma egoísta por motivos ocultos. E até mesmo está manipulando a associação de heróis nos bastidores. Mas finalmente analisamos o seu verdadeiro propósito no capítulo 85. O Dr. Bofoy diz ao Imperador Criança a seguinte frase. O que eu tenho medo não é a própria associação de monstros. Há outro tipo de mal à espreita. Nas sombras, apenas assistindo e esperando. Assim que a humanidade se encontrar com falta de protetores. Certamente ela vai surgir. Uma coisa que podemos teorizar aqui galera. É sobre o Drive Knight. A sua aparência é remotamente igual aos robôs da organização. Tanto aquele que bateu em Hammerhead. Quanto ao próprio G4 e G5. Aquele único olho para ser uma espécie de assinatura. E no arco da associação monstro. O Drive Knight conseguiu recuperar informações e transmiti-las à sede dos heróis. Mas ele foi sozinho para lá. Ele aparentemente foi para lá por conta própria. E presume-se que tenha sido derrotado. Desde que a associação perdeu total contato com ele. Ou seja, ele está desaparecido. Mas e se Drive Knight estiver infiltrado com os heróis coletando informações deles próprios? Coincidentemente quem vemos aliado aos monstros logo após o Drive Knight desaparecer. G5. Um dos membros da organização. E no capítulo 89 o pior pesadelo do Cavaleiro de Metal se torna realidade. A organização conseguiu colocar as mãos na unidade de combate do Cavaleiro. E todos os seus dados que estavam lá. E o que nós vemos a partir do surgimento de G5. Lá o seu interesse imediato nos restos do drone do Cavaleiro que é capturado e destruído por Orochi. Ou seja, no momento em que o Criança Imperador se depara ali com o laboratório do G5. O drone já foi totalmente desmontado. E provavelmente e completamente analisado. Mesmo após G5 ser derrotado pelo Samurai Atônico. Ele foge em uma cortina de fumaça. Não querendo revelar o seu núcleo. Afinal, o que ele estava escondendo ali meus amigos? Drive Knight pode não estar tentando proteger Genos. Mas ao invés disso, ele tenta enganá-lo e manipulá-lo. Colocando ele contra o único herói que realmente está ciente dos atos da organização. Da mesma maneira que Zumbi Man aponta que a casa da evolução é o maior mal do mundo. O Cavaleiro de Metal detém a organização na mesma opinião. E não desperdiçará a sua força contra qualquer ameaça à humanidade. E se a organização tem força suficiente para colocar infiltrado na associação de heróis alguém de Rank S. Certamente o Medici-Borg de Genos foi mais um de seus testes para coletar dados. E deve estar lá agora recebendo aprimoramentos. Em 20 palavras ou menos, a organização é o local onde Genos e o Cavaleiro de Metal vão se unir para proteger a humanidade. E é isso. Eu acho que o Medici-Borg que Genos tanto busca não tem nada a ver com o Cavaleiro de Metal. E vai estar nessa parte, nesse confronto final com a organização que vem sempre aparecendo ali. Mascarada entre linhas com G5, com G4. Ela está envolvida em alguma coisa. O próprio Dr. Bofoy que controla o Cavaleiro de Metal disse ao Imperador Criança que existe um mal espreita. E ele está monitorando a organização. Como vimos aí na imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Onde ele tem aquele ciborgue que aparece no primeiro encontro com o Hammerhead na sua tela. E certamente para o G5 estar ali aliado aos monstros. Foi meramente para eu coletar os dados de combate do drone do Cavaleiro de Metal. E assim aprimorar as suas tecnologias. Porque se lembrem que o Cavaleiro de Metal pegou toda a tecnologia da nave de Boros. E está transformando isso em poderio militar. Vai ficar extremamente forte. E quero ver como o Genos vai ficar também tendo um upgrade pegando essas partes que sobram. Ele pegou o corpo do G4 e deu um upgrade nele e ficou muito forte. Vamos ver qual vai ser o limite de Genos. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Conseguiu teorizar alguma coisa aí? Conseguiu? É isso aí. Se você curtiu, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. E é isso. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.